Você já fez compras pela internet? Tem medo? Pois então, olha só. O mercado de vendas pela web, o tal chamado e-commerce, teve crescimento de 11% no ano passado e faturou mais de 53 bilhões de reais. São números que mostram a força desse setor e provam que cada vez mais tem gente perdendo o receio de comprar pela internet. Balança a informação, põe lá, deixa eu ver. Parecia ser um bicho de sete cabeças, mas cada vez mais as pessoas estão habituadas ao computador e à internet, que mais do que nunca está na palma da mão. E com tanta intimidade também aumentou o volume de compras feitas pela web, sites que oferecem bem mais do que a comodidade de não precisar mais sair de casa, mas também ofertas que são bem atrativas. A Yandra já é cliente fiel de alguns destes sites, mas antes de sair clicando, ela leva em conta a recomendação de amigos e confere as avaliações de outros internautas sobre o serviço prestado. A comodidade de pesquisar preços é um dos atrativos de comprar pela internet. Se é um produto, vamos por um livro, por exemplo, aí eu vou entrando em vários sites para ver o lugar mais barato e ver a taxa de frete também, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas acabam pagando mais barato pelo produto, quanto mais o frete sai caro e às vezes dá elas por elas. O volume de denúncias ao PROCON por compras feitas na internet é pequeno comparado ao de reclamações a respeito de serviços tradicionais, como aqueles prestados por bancos e telefonia móvel. Às vezes, em quando, acontece. O consumidor comprou um tênis amarelo que estava publicado no site de determinada empresa e mandaram um tênis vermelho, número 45. A numeração estava errada, a cor estava errada e isso é perfeitamente passivo de ocorrer, porque nas expedições dessas empresas, que são grandes centros de distribuição, pode ocorrer a falha humana. A Iandra só se deu mal uma vez. Encontrou num site um óculos por apenas R$ 8,00. Comprou, mas não chegou. Por ser um valor menor, eu acabei nem indo atrás. Se fosse uma compra grande, tipo, ah, uns R$ 200, R$ 100, aí eu iria atrás, que é dinheiro, né? Agora R$ 8,00 é R$ 8,00. A gente gasta num lanche, assim. Mas o coordenador do PROCON encristiu uma alerta. O cliente que faz compras pela internet tem os mesmos direitos daquele que compra numa loja física. O ato da compra é exatamente igual como se fosse uma loja física. Não há uma distinção. A única distinção que se faz é com relação ao arrependimento, que ele só se permite depois do ato do recebimento ou da assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria, você pode te arrepender durante sete dias. Mas as regras são as mesmas. Se a mercadoria veio em desacordo com aquilo que estava no site, é passivo de devolução, passivo de sanção. O que é indiscutível é o avanço do chamado e-commerce. A Brigitte também faz as suas comprinhas pela internet. Olha ela aí navegando pelo celular e pelo notebook. Mas dessa vez a entrega vai ser um pouco diferente. Compra de supermercado? Espera aí que a gente explica. Você já se deu conta do quanto tempo leva para fazer as compras num supermercado? Tem a demora natural de pegar item a item e ainda passar no caixa, somado àquela dificuldade de encontrar algum produto se você não é cliente mais antigo e conhece todos os setores da loja. Tem que carregar o carro, descarregar as compras ao chegar em casa. Mas agora isso também é possível fazer com poucos cliques, sem sair do conforto do sofá da sala. A Rede Bistec passou a oferecer o serviço na região de Criciúma mês passado, da mesma forma como já existia em Furanópolis. No site, tudo é muito simples para o cliente. Seleciona os produtos, a quantidade, finaliza a compra, faz o pagamento, pode ser num cartão de crédito, pode ser num boleto, pode ser numa transferência bancária. e seleciona quando que vai ser a retirada da compra na loja ou quando prefere receber em casa. E nisso já está finalizado. É só esperar a compra que o restante é com a gente. Foi esse serviço que a Brigitte testou sem sair de casa e aprovou. Vai facilitar, a pessoa vai ganhar tempo com isso. E embora a gente já seja aposentado, o tempo ainda é dinheiro. Porque agora a gente tem que se preocupar mais com lazer, com outras coisas do que com tantas ocupações obrigatórias. A novidade agradou mesmo aqueles clientes que ainda preferem manter o antigo hábito de ir às compras pessoalmente. Mas que podem se tornar os novos usuários do supermercado online. É uma opção, né? É uma opção a mais. É uma oportunidade para a gente estar lá na tranquilidade e fazendo as suas compras. Para quem já conhece o produto e recebe já preço e tal, eu acho que é um tremendo negócio. Eu acho muito boa a ideia. No momento eu não estou usando, mas o meu filho e meus vizinhos usam e estão bem satisfeitos. Gostando bastante, diz que é bem favorável, né? Todo mundo trabalha e chega em casa é mais tranquilo. O que mais encantou a Brigitte foi a comodidade da compra, a possibilidade de escolher o momento da entrega e de poupar tempo. E ela já se programa para fazer novos pedidos online, especialmente naqueles dias em que é melhor evitar a ida até o supermercado. Quando tem um feriado, se você vai no mercado na véspera, parece que o mercado vai fechar uma semana. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu evito realmente, na véspera e antevéspera, eu evito de ir no mercado, porque é uma loucura total. Mas realmente isso vai ajudar a evitar filas também, né?